Fala galera do YouTube, aqui fala com o seu Thiago Hoje eu tô com o meu amigo Jean Com o meu amigo Jean, fala aí Jean É nóis Agora o Jean vai ter que tentar Acertar isso daqui, os brinquedos dele Vai Jean, vai, pode ir Tá preparado? Sim, tô Não, já! Não, papai! Eu vou Vai Jean, é muito ruim, hein? Ah é? Vou jogar muito Ele tá com o meu Não, não, não Ó, vou fazer aqui Vai, vai, pode ir Pode tacar, cara Aê, cara! Tá, agora Jean, pega lá Bota lá, bota lá Eu não vou botar nada, não! Eu não vou botar esse braço de novo, não! Que esse não, Cozair? Tem que morrer É muito ruim Quando ele cai O braço dele sai toda hora, ó! É, tô pensando em levar aí na consulta médica de brinquedos Tá ligado? Ah, Jean, bota aí, é difícil É difícil botar com uma mão, cara Ai, 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 só Jean mesmo, hein? Vai, Jean! Eu sei, tia Aperiu, gente, vou tirar a camisa Também vou Oh, galera, olha isso Peraí Soou pro ardente Pronto, gente, olha meu novo visual Olha o meu novo visual Vai, Jean, vai Agora sou eu Cadê o pente, cara? A gente não toca no pente, cara Sumiu Já! Oxe, cara! Sério, cara! Sério, sim! Sério, sim! Cadê o pente? Pô, na hora... Aqui, aqui! Aleluia! Galera, agora eu vou tacar Acho que pode ser bem difícil Porque eu tô gravando o vídeo, tá? Quase acertei! Não, não Eu vou acertar Vai, Jean, pega lá Até o bem no final Vai, Jean, agora eu vou acertar o Tia, não Jean, não, não tá Eu joguei de baixinho Pô, o Thiago é muito medioso, galera Para, Jean Medioso Vai perder Acertei! Bateu aqui, gente Bateu aqui, ó Ó Agora? Já passa Tá, vai, Jean Não! Quanto que você dá de telefone? 59 Olha isso, cara Olha Vai, Jean Vai logo, caramba Tira oito Vai, vai! Vai, vai! O meu costuma é sem baixo Jean, tá bom Mas que... Ai, Jean, é muito engraçado Enquanto isso Para de vir da minha cara Por que eu não passo a rir? Tá, deixa eu ir de novo, Jean Se não eu vou te dar logo uma juntada Vai! Peguei a visão já Errou Foi quase Foi perto Tá muito ruim, cara Agora eu tenho duas chances no meio No mesmo jeito ele erra, gente Vamos jogar os dois Errou, eu não acredito Vamos lá, Bracinho Vamos lá, Peitizinho Vamos lá, eu vou de cima Com visão de cima Visão de cima Deixa eu ir, Jean Faz isso Tá, vamos lá Galera Galera, quando eu vou tacar Galera, quando eu tacar Galera, não olhe para a câmera Por isso que fica meu tanto para vocês Errei, mas que bosta Não, derrubei o Jean Não Sem querer derrubei o Jean Vou deixar assim mesmo Tô nem aí, só vai, ó Acertei um Acertei um Acertei um Aí Galera, para terminar o vídeo Tchau, galera Fui